Olá, o Arquideias está no ar direto da tão esperada Casa Cor São Paulo 2015 em dia de abertura oficial da maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas que neste ano celebra a Brasilidade. Noite de inauguração Casa Cor São Paulo 2015 e aqui ao meu lado esse talento que sempre surpreende, Gilberto Elks, Bosque Tropical. Bosque Tropical Casa Cor 2015 É uma entrada da Casa Cor, vale a pena vir conferir, está bem interessante um jardim tropical de sombra, onde tem uma diversidade muito grande de plantas um caminho que você percorre, passa por um espelho d'água, um lago natural com peixinhos e o resto não vou contar. Música Conta pra gente o que há de tão diferente nessa edição especial. Eu acho que é renovação, atualização e novos fluidos. E você como sempre surpreendendo, né Léo? Eu acho que a gente tem que mostrar que depois de 28 anos a gente está sempre se atualizando, sempre querendo mostrar o que está vindo pela frente e eu vou te falar uma coisa, eu estou feliz com o resultado e orgulhoso de estar outra vez na Casa Cor. Música 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 Estreando aqui na Casa Cor São Paulo 2015, ela com Espaço Gourmet Delongue, Érica Salgueiro. Então, estou super feliz esse ano de ter sido convidada pela Delongue para fazer o projeto deles. É minha estreia aqui na Casa Cor e eu estou esperando vocês para tomar um café aqui no ambiente, conhecer o ambiente. Esse ambiente a gente está prestigiando os designers brasileiros e eu espero vocês aqui. É isso aí, o espaço está belíssimo e o aroma super agradável. Venham conferir. Muitas novidades para essa 29ª edição? Muitas mudanças positivas, acho que já havia um trabalho bem feito no ano passado, a Casa Cor conseguiu restaurar, buscar profissionais que faziam parte da história da Casa Cor. Esse ano a gente tem novamente grandes nomes no mercado e nomes novos com uma diversificação regional que foi bastante interessante. Temos profissionais de vários estados, o que consegue caracterizar um pouco essa diversidade que é o Brasil de pensamento, de hábito, de cultura e de morar. E vale muito a pena conferir de perto os espaços, né Marcelo? Está incrível. Eu não tenho dúvidas, eu acho que ela é surpreendente. Existe realmente uma preocupação com o investimento, com custos. Tivemos pouquíssimos parceiros bancando os profissionais. Isso fez os profissionais ficarem mais criativos e mais do que tudo sustentáveis, porque como é o tema da Casa Cor, brasilidade e sustentabilidade é o foco e eu acho que a Casa Cor vem com essa proposta. Esse é o Marcelo Faisal, né? Não preciso dizer mais nada. Sucesso sempre, obrigada. Para nós, adoro Arquideias. Prestigiando aqui a noite de abertura oficial da Casa Cor em São Paulo 2015, ela, a diretora da Estacato Revestimentos, Gisele Oliveira. Tudo bem, Gi? Boa noite, Camila. Tudo bem? E aí, encantada com a 29ª edição? Quem não fica, né? Não, tá fantástico, né? Cada ano a Casa Cor surpreende. E esse ano, especialmente, o clima tá muito bom. Hoje, festa de inauguração, então tá tudo muito gostoso, o ambiente noturno, tá excepcional, tá muito bom. E a Estacato presente aqui na mostra, né? Sim, a Estacato tá presente com essa linda parede, uma parede da Portinari, o HD Cement Mix Color. Um produto maravilhoso que combinou perfeitamente com o ambiente da Graciela Pinheiro. Nós estamos na cozinha dos meus sonhos e aqui, presente com a Estacato. Obrigada, Gi. Obrigada, boa noite. Fernanda Dunelli, diretora da Dunelli House. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Tá apaixonada pela Casa Cor? Tem como não estar? Nossa, gente, um ambiente mais bonito que o outro, tá apaixonante. E esse ano, com seis profissionais, um projeto mais bonito que o outro. E olha, tem que vir conferir, porque a Casa Cor tá demais. E essa é considerada uma nova fase da Casa Cor, né, Fernanda? Muitas mudanças e, claro, as mudanças sempre são bem-vindas e quando é pra melhor ainda, né? Muito bom. E todos esses ambientes você vai poder conferir no Arquideias com presença importante da Dunelli House. Verdade, esperando todos os profissionais virem aqui conhecer a Casa Cor. Muitas mudanças e, claro, as mudanças, Estar na Casa Cor é vivenciar um encontro com o novo, com o inesperado. Lembrando que você pode visitar a Casa Cor São Paulo 2015 até o dia 12 de julho. Então, programes! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto